Oi, função, eu vou terminar um vídeo para você Quero agradecer a todos vocês pelo carinho No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês Você que tem seu terreno desnivelado Igual esse E hoje eu vou estar mostrando para vocês como Sair bem Com terreno desnivelado Certo? O caso você está querendo fazer um porão Ou fazer ateu Vai ser esse caso aqui, vai ser ateu E porão, certo? Vai para vocês ver aqui, já abatei todos os pontos de nível Para vocês ver aqui O que eu vou estar mostrando para vocês Que hoje, a primeira parte É esse aí que eu falei para vocês Tirar o ponto de nível Para você saber qual é a altura da sua construção Você quer fazer mais alto Ou mais baixo Você, de todo jeito, tem que tirar o nível Mas que nem aqui na área fazer mais alto Para vocês verem aqui Essa parte lá Ela está mais alta, 40 centímetros Essa aqui já Já desce, já cai um pouco Para 20 centímetros Por causa que a rua é mais alta Por causa que a rua Aquela parte é mais alta Uma outra moça para vocês aqui Como sair bem Na construção Que o terreno desnivelado Certo? Primeira parte Tira o nível Que nem falei Aqui nós fizemos a diferença Aqui Do nível que nós tiramos Para vocês verem Aqui é um metro Um metro Certo? Aqui tem um metro Aqui Essa parte Que a gente vai estar fazendo Espilar aqui Levantando as esferas Deixando as esferas Fazendo aterro aqui E aquela parte de baixo É esse o porão Para vocês verem como nós fizemos aqui Olha o ponto de nível Que já que nós já fizemos Aqui a linha já De nível Olha o que vocês verem Mas vai estar mostrando direitinho Para vocês Olha como nós fazemos E aqui Nós tínhamos já esse pilar aqui Nós vai ser um monte de ar Essa parte aqui Nós vamos iniciar o baldrama Depois nós vamos fazer todos os aterros Aqui deu um metro e vinte Para vocês verem Esse um metro e vinte Nós vai estar nivelando Esse um metro e vinte Aqui Aqui nós vai estar nivelando Esse um metro e vinte Para vocês verem Certo? Aqui nós vamos estar nivelando Ali deu um metro e vinte E aqui já cai Como que já cai? Aqui já cai Um metro e quarenta Para vocês verem Um metro e quarenta Sempre vinte centímetros Aqui Vai descer Para vocês verem Porque vai Sempre vai dando um degrau Porque o terreno Ele é Desce Para vocês verem Ele é bem descendo Aqui nós vamos Para vocês verem Com um e oitenta Aí deixa sempre viz Aqui deu um e oitenta De javos Um e oitenta Dois metros Essa farra de cá Nós vamos nivelar Aqui vai ser um monte de ar Que a gente vai estar fazendo Por isso que eu já convido Você que está chegando Aqui a primeira vez A se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E a gente sempre vai ter Um passo a passo Dessa construção Aqui Essa parte A gente vai ter um forão Certo? Aqui vai ter um forão Aqui ó Ali vai ter uma escada Ali ó Aqui vai ter uma escada Aqui ó Aqui ainda Como nós já fizemos Aqui a ragueia Assim Aqui ainda Ele não foi amarrado Certo? Olha como nós falamos A gente aqui ó Nós coloca aqui O pilar E amarra ele Certo? Então só eu vou mostrar Para vocês Então meus amigos Para vocês verem Como nós fazemos Aqui meus amigos Nós colocamos Essa ferragem aqui ó E dá uns pontos ali ó Aqui ainda A gente dá uma para amarrada Assim nós pontiamos Assim nós amarramos Já está toda chumbada Já não dá para mostrar Mas aqui meus amigos Nós amarramos ali ó Amarramos um ponto Em outro ali Pontia E desce Lá Certo? Amarramos você fazer isso Como que você faz? Joga um concreto No fundo antes Um concreto E desce a ferragem Com aquele radier Já amarrado nela Certo? Em seguida Se você quiser Está fazendo um rendimento Para ajudar No movimento Você pode estar Algando ali Com as pedras Para fazer um rendimento Também Para render Aí fazendo esse procedimento Fica tudo bacana Para vocês verem Que nós já concretamos aqui Aqui nós já deixamos Todos anivelados Aqui Esses concretos Nós concretamos Aqui ó Olha vocês verem A gente concretando Todos esses aqui lá Aqui são dois parênteses Lembrando Que ele aqui é um terreno Muito desnivelado Esse aqui Que é o nível Que vai iniciar a casa Olha vocês verem Olha você Olha você vai Que o terreno é bem descido É Como você tem um terreno Dessa forma E você fica pensando Como você vai estar Iniciando a sua casa Aí Mostra se sua casa Vai ficar mais baixa Do que a rua Os primeiros passos Aí você observa a rua Porque se a rua é uma rua Nivelada Se a rua Descida Então Você tem que Ver qual é a altura Que a sua base Vai iniciar Do lado mais alto Vamos supor De 15 centímetros A base De sua casa Você vai estar Mandando para o lado Mais baixo Certo? Vou finalizar o vídeo Por aqui Eu quero agradecer A todos vocês E voltarei No próximo vídeo Tchau